Cachorro 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 Tem aqui um, né, meu paquete Eu tenho aqui um, meu que eu tiro Eu tenho aqui meu paquete Eu tenho aqui, meu paquete Opa, lá, embora Tá tudo bem Recova o caixão dos animais Você afastou os profissionais Entre o distante e a largada Entre os cantos e comportados Atenção É sensacional de espuma Marquezine, 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 aqui por fora O nome é Peco, o nome é Peco 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 Eita menina Eita menina E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela sou sem pausa Se quiser me amar Também vai sofrer Dessa bagaça É o terceiro para Já passando aqui Enfrenta os 300 metros Já vim, já estão aí Vai abrir! Vai abrir! Vai abrir! Se fornizar, não pode ser por isso! Vai ficar com a gente na direita! Abre! 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 Música Play-O-TOM-CD Os animais de dentro da estante da gravada para o quarto para o resto para o verdadeiro, Kandy Rizio, Kwanis Rizio e Samantha Brahe, Cando Rizio e Patrinha Rizio. Não sai apastando os profissionais, todos encaixados e descomportados. Estamos por queda do start. Abriu! Abriu!